Quanto passar de breu no meu arco, Ricardo? Quanto eu passo? Como eu passo o breu? Pega essas duas dicas que eu vou te dar que vão te ajudar demais. E antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, um comentário, fortalece aí a nossa comunidade, tá bom? Vamos lá, é o seguinte. Primeiro, quanto eu passo de breu? Eu vou passar agora aqui pra você ver, pra você ver como é que eu passo. Então vamos supor, ah, eu senti que meu arco já não tá grudando, eu passei o dedo assim, ó, eu vejo que não tem mais breu nele e tal, eu vi que já tá muito liso, então eu vou passar breu. Eu faço desse jeito, ó. Coloca o seu dedo bem aqui nessa ponta, não aqui, porque senão esse ferro aqui, ó, do talão, ele vai bater no seu, no seu, no seu breu, ó, e vai causar essas lascas aqui, né, que alguém fez, porque eu nunca faço isso daqui, né, emprestei pra alguém e alguém fez isso. Então, olha só, põe o dedo aqui e aí você vai passar desse jeito, ó. Eu começo aqui do talão, ó. Vou andando e vou girando o breu, eu vou girando o breu pra passar, por quê? Aí eu consigo gastar ele inteiro, eu não faço um X nele e perco aquele tanto de breu que vai ficando no meio do caminho. Então eu vou passando assim, ó, e vou girando ele, vou passando de várias maneiras, ó. Aí eu volto, passando assim, repetindo, e depois faço assim, ó. Passo mais umas duas, três, cinco, dez vezes aqui no meio. Pronto. É esse tanto aqui de breu. Quando tiver um tempo chuvoso, como tá hoje, um tempo muito úmido, se você mora na praia, no litoral, pode gastar mais breu. Se a sua crina está velha, pode gastar mais breu também. Pode demorar menos tempo pra você precisar passar o breu, ok? Então são coisas que você precisa ficar atento. Se a sua crina tá muito velha, se o tempo tá muito úmido. Se o tempo tá bem seco, ele dura um pouquinho mais. Então presta atenção nesses detalhes, ok? Que são muito importantes. Passa ele girando, protege ele ali e cuida bem. Um breu, né? Eu gosto desse breu Gustavo Bernadel porque ele tem um pozinho bem fininho. Quase, quase, quase imperceptível. Ele não é grudento. Eu não gosto muito do pirastro por causa que ele é mais pesado. É um breu mais grosso, é um breu mais sujeira, né? Eu não gosto muito por causa disso, tá bom? Compre um breu que você goste. Gasta aí. Pode investir 100, 120 reais em um breu. Por quê, Ricardo? Porque você pode parcelar, hoje, na internet, comprando parcelado. E um breu, ele dura anos. Anos, muitos anos. Então compensa você comprar um breu de uma qualidade boa. Porque ele vai durar por muitos anos se você não derrubá-lo no chão, ok? Agora, se você quer ganhar um presente meu, não sei se ainda tá disponível. Leia a descrição desse vídeo aqui e aí você vai ver que eu tenho um presente pra você.